Tem uns vídeos da gente no YouTube lá, não tem? Tem. www.scarmake.blogspot.com Vamos botar aqui bancado, então mesa quadrada, aparece a gente lá. Apesar de um... De ser um fenômeno... Ó, como é de novo? Muito raro... Apesar de ser um fenômeno... Apesar de ser um fenômeno muito raro... A chuva de rã... E de sapo e de outros pequenos animais... Como... Teixe... E lagartixe já foi dado... No mundo inteiro... Alguém entendeu? Ninguém sabe nada... Ninguém sabe nada... É demais... É desse jeito... É complicado... O negócio aqui tá tudo errado... Ó, faz favor... Bota... Bota a legenda aí... Bota a legenda aí... Pessoal da edição aqui... Agora a gente tá com a edição aí... Bota aí... De amor no pito... Ah, tecla sapo aí pra nós... Marcelo Cortes... Tchau... 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 Tchau...